Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Super Shopping Tem de Tudo, um canal de preços, ofertas e achados na internet. Hoje veremos as ofertas do nosso parceiro Shoptime. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhe com suas amigas. Jogo porta condimentos e temperos, magnético em inox, 7 peças. Sai por 80 ou em 8 vezes de 10, sem juros. Fogão elétrico, portátil, coptop, duas bocas, a grato. Com 5% de desconto, sai por R$ 122,55 no boleto ou em uma vez no cartão. Conjunto de panela, 6 peças, rico esmalte, com revestimento de vitrocerâmica. Com 39% de desconto, sai por R$ 310,90 ou em 12 vezes de R$ 25,90, sem juros. Jogo de panela, 7 peças, antiaderente, doce, champanhe e brinotes. Com 7% de desconto, sai por R$ 211,90 ou em 12 vezes de R$ 17,65, sem juros. Jogo de panela, antiaderente, tramontina, Paris, 6 peças, cereja. Com 10% de desconto, sai por R$ 233,91 no boleto ou em uma vez no cartão. Panela elétrica de pressão, mídia, alívia, capacidade de 6 litros. Baixou, sai por R$ 399,00 ou em 12 vezes de R$ 33,25, sem juros. Fritadeira elétrica, air fryer, capacidade de 3,5 litros. Com 10% de desconto, sai por R$ 269,10 no boleto ou em uma vez no cartão. Filtro purificador e refrigerador de água, com 6% de desconto, sai por R$ 2.599,00 ou em 12 vezes de R$ 216,58, sem juros. Refrigerador consul, com capacidade de 334 litros, ciclo de frost, branco. Com 10% de desconto, sai por R$ 1.548,90 no boleto ou em uma vez no cartão. Fogão, 5 bocas, fênix, com mesa de vidro, acendimento automático, glass. Com 7% de desconto, sai por R$ 771,80 no boleto ou em uma vez no cartão. Assadeira quadrada, pequena, marinex, capacidade de 1,8 litros. Com 13% de desconto, sai por R$ 30,90 no boleto ou em uma vez no cartão. Jogo de assadeira de vidro, duas peças, marinex, com 5% de desconto, sai por R$ 56,82,00 ou em 5 vezes de R$ 11,36,00, sem juros. Sanduicheira, mini grill, canadense, com 10% de desconto, sai por R$ 62,91,00 no boleto. No boleto ou em uma vez no cartão. Grill Família, Jorge Forman, com aquecedor de pães. Com 5% de desconto, sai por R$ 398,88 no boleto ou em uma vez no cartão. Escorredor de louça, 20 praços e novas. Com 8% de desconto, sai por R$ 145,90 ou em 12 vezes de R$ 12,15,00, sem juros. Escorredor de arroz e nox primor, 26 centímetros. Com 10% de desconto, sai por R$ 29,88 no boleto ou em uma vez no cartão. Cafeteira Filco, com 10% de desconto, sai por R$ 160,90 ou em 13 vezes de R$ 13,40, sem juros. Garrafa térmica, 1,9 litros e nox. Com 15% de desconto, sai por R$ 107,09 no boleto ou em uma vez no cartão. Garrafa térmica, 500 ml, aço inox, portátil. Com 15% de desconto, sai por R$ 50,89 no boleto ou em uma vez no cartão. Pipoqueira elétrica, estádio. Baixou, sai por R$ 95,00 ou em 9 vezes de R$ 10,55,00, sem juros. Multiprocessador de alimentos Filco, com 26% de desconto, sai por R$ 197,78,00 ou em 12 vezes de R$ 16,48,00, sem juros. Lavadora de roupas, 13 quilos, semiautomática, sugar. Com 5% de desconto, sai por R$ 464,17 no boleto ou em uma vez no cartão. Lavadora de roupas, consum, 9 quilos, branca. Com 10% de desconto, sai por R$ 1.109,98 no boleto ou em uma vez no cartão. Microondas LG, branco, com pruxador prata, capacidade de 30 litros. Com 5% de desconto, sai por R$ 484,49 no boleto ou em uma vez no cartão. Torradeira Colors, vermelho, cadence. Sai por R$ 69,99 ou em 7 vezes de 9,99, sem juros. Aparelho de jantar, 30 peças, floral, energia branco e azul, oxford. 6 peças de cada item. Com 12% de desconto, sai por R$ 349,00 ou em 12 vezes de R$ 29,08, sem juros. Aparelho de jantar e chá, oxford. Partier Babette, 30 peças. Com 6 peças de casa item, resistente a microondas. Com 5% de desconto, sai por R$ 470,71 no boleto ou em uma vez no cartão. Kit, churrasco, cozinha, com maleta, 25 peças em aço inox. Baixou, sai por R$ 212,43 no boleto ou em uma vez no cartão. Churrasqueira, abafo, pequena, portátil. Baixou, sai por R$ 77,80 no boleto ou em uma vez no cartão. Churrasqueira, desmontado, abafo, com duas grelhas de fundo duplo. Baixou, sai por R$ 86,33 no boleto ou em uma vez no cartão. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhe com suas amigas. Com 7% de desconto, sai por R$ 129,99 no boleto ou em 12 vezes de R$ 10,83 sem juros. Jogo de toalha, academia, rosto, lavado, 3 peças, 30 por 80, 100% algodão. Com 15% de desconto, sai por R$ 59,41 no boleto ou em uma vez no cartão. Suporte para toalha, toalheiro duplo, formado, para bosta de banheiro. Com 5% de desconto, sai por R$ 77,80 no boleto ou em uma vez no cartão. Porta toalha, de bancada, banheiro cobre, 29 centímetros. Com 5% de desconto, sai por R$ 33,15 no boleto ou em uma vez no cartão. Kit, com 5 toalhas de banho, marrocos, R$ 70,40 no boleto ou em uma vez no cartão. Com 5% de desconto, sai por R$ 140,59 no boleto ou em uma vez no cartão. Toalha de banho, banheiro, algodão egípcio, rosa. Com 10% de desconto, sai por R$ 79,11 no boleto ou em uma vez no cartão. Toalha de banho, algodão egípcio, banheiro. Com 5% de desconto, sai por R$ 90,24 no boleto ou em uma vez no cartão. Suporte duplo, multi-uso, porta xampu e sabonete. Com 5% de desconto, sai por R$ 150,00 no boleto ou em uma vez no cartão. Escova sanitária de inox, com 7% de desconto, sai por R$ 27,80 no boleto ou em uma vez no cartão. Lixeira de banheiro, cozinha de inox, cromada, um pedal, 12 litros. Com 10% de desconto, sai por R$ 107,99 no boleto ou em uma vez no cartão. Lençol com elástico na volta toda, bulso, pin, 170 fios. Com 5% de desconto, sai por R$ 33,15 no boleto ou em uma vez no cartão. Jogo de lençol, home design, Excel, 4 peças, Santista, Queen. Com 10% de desconto, sai por R$ 179,00 no boleto ou em uma vez no cartão. Jogo de lençol, casal Queen, requinte, 4 peças, percal, 180 fios. Com 10% de desconto, sai por R$ 133,20 no boleto ou em uma vez no cartão. Jogo de lençol Queen, natural e micro percal, 200 fios, 4 peças. Com 10% de desconto, sai por R$ 108,00 e 0,12 no boleto ou em uma vez no cartão. Jogo de lençol, casal Queen, 4 peças, Dama da Noite e Classic. Com 6% de desconto, sai por R$ 98,00 e 60 no boleto ou em uma vez no cartão. Jogo de lençol Queen, 300 fios em algodão, positano. Com 10% de desconto, sai por R$ 508,00 e 41 no boleto ou em uma vez no cartão. Jogo de lençol Queen, porcelana, 4 peças, palha. Com 5% de desconto, sai por R$ 188,00 e 48 no boleto ou em uma vez no cartão. Toalha de mesa, rendada, retangular, 170 por 320 centímetros, Santorini. Com 10% de desconto, sai por R$ 458,00 e 91 no boleto ou em uma vez no cartão. Toalha de mesa, tropical, 140 por 300 centímetros, Tucano. Com 5% de desconto, sai por R$ 64,00 e 50 no boleto ou em uma vez no cartão. Toalha de mesa, Genebra e Holanda, retangular, 6 lugares. Com 5% de desconto, sai por R$ 47,00 e 02 no boleto ou em uma vez no cartão. Toalha de mesa, dólar, retangular, 8 lugares, vermelha. Com 12% de desconto, sai por R$ 63,00 e 20 no boleto ou em uma vez no cartão. Toalha de mesa, Firenze, 140 por 220 centímetros, Margarida. Com 5% de desconto, sai por R$ 47,00 e 40 no boleto ou em uma vez no cartão. Jogo americano, 2 lugares, retangulares, Damasco. Com 5% de desconto, sai por R$ 46,00 e 62 no boleto ou em uma vez no cartão. Kit com 3 jogos americanos de 4 peças, 30 por 45 centímetros. Com 20% de desconto, sai por R$ 75,00 e 43 no boleto ou em uma vez no cartão. Jogo 2 lugares, americano, retangulares, Champagne. Com 10% de desconto, sai por R$ 44,00 e 91 no boleto ou em uma vez no cartão. Jogo americano, DP amarelo, com 5% de desconto, sai por R$ 12,00 e 34 no boleto ou em uma vez no cartão. Cortina, blackout em tecido, 3 por 2,80. Corta a luz, Avelã. Com 5% de desconto, sai por R$ 113,00 e 90 no boleto. Cortina, boal, branca, sala, quarto, 4 metros por R$ 2,80 com ilhós corromado. Com 5% de desconto, sai por R$ 67,00 e 35 no boleto ou em uma vez no cartão. Tapete, para sala, peludo, fofinho, 1 metro por R$ 1,50,00 e caramelo. Com 5% de desconto, sai por R$ 70,00 e 29 no boleto ou em uma vez no cartão. Tapete, felpudo, para sala, 2 por R$ 2,40,00 preto. Com 5% de desconto, sai por R$ 237,00 e 49 no boleto ou em uma vez no cartão. Não se esqueça de adquirir os produtos através do link que está na descrição do vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhe com suas amigas. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.